Noite Feliz Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da luz Quão fobre é teu coração Que quiseste nascer, nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite Feliz Noite Feliz Venido Jesus Venha abençoar O meu amor E o seu caminhar Vem renascer E queira ficar No coração No coração Do meu amor No coração Do meu amor Um No céu No coração Do meu amor Do meu amor Legenda Adriana Zanotto